Os 200 quilos de maconha saíram da cidade de Araguari, Mato Grosso, com destino a Brasília, no Distrito Federal. O veículo usado no transporte tinha registro de roubo lá da capital federal também, e as placas eram clonadas de outro veículo de Curitiba, no Paraná. O responsável por fazer o transporte dos 211 tabletes de maconha tem 21 anos e receberia 500 reais pelo serviço. Mas a viagem foi interrompida pela Polícia Rodoviária Federal, na BR-050, em Catalão. Por 7 mil reais, uma mãe de 25 anos aceitou carregar 10 quilos de cloridrato de cocaína em um ônibus interestadual que saiu de Belém do Pará, com destino a São Paulo. O detalhe é que ela usou o filho de 7 meses para não chamar a atenção dos policiais na BR-153, em Porangatu. O bebê foi levado para o Conselho Tutelar da região e a mãe para a delegacia. Outra mulher foi presa, dessa vez, na BR-364, em Jatai. Aos 27 anos e grávida, ela seguia a viagem com o companheiro. Mas um farol queimado e a frente quebrada do veículo chamaram a atenção dos agentes para a fiscalização de rotina. E foi aí que encontraram quase 7 mil quilos de pasta base de cocaína. Além disso, o motorista de 43 anos também usava uma CNH falsa. Ele confessou que pegou a droga em Cuiabá, Mato Grosso, com o objetivo de transportá-la para a Goiânia, em troco de 3 mil reais. Diferente das outras apreensões, o quarto caso aconteceu dentro da cidade. Dessa vez, o trabalho em conjunto das polícias rodoviária federal e civil fizeram a apreensão já em Goiânia. A tática era esconder as drogas dentro de eletrodomésticos e seguir viagem por transportadoras. Vitor Luiz Santos Jesus foi preso com mais de 5 quilogramas de pasta base de cocaína. Droga avaliada em mais de 600 mil reais. Em menos de 24 horas, a PRF apreendeu quase 220 quilos de drogas. Ao todo, 5 pessoas foram presas. Ainda no combate ao tráfico e outros crimes, entre os dias 23 e 27 de outubro, a PRF fez operação em extremos. Os agentes apreenderam 5 quilos de drogas e 12 comprimidos de anfetaminas na BR-020, em Simolândia. Além dos entorpecentes, foram apreendidos também 308 podes de cigarro eletrônico. Legenda Adriana Zanotto